Deixa eu fazer a famosa introdução do vídeo, né? E aí, galera, depois de sucessos como a música do Matrix 4 e a outra que eu esqueci, como é que é o nome? Smooth Criminal? Bad Romance. Depois de eu ter lançado aquele vídeo lá mostrando o processo da gente criando duas músicas pra um grupo fictício nosso chamado I Discrue, resolvi mostrar pra... Muita gente me pediu que eu mostrasse... Muita gente me pediu que eu mostrasse como é que é o processo real da gente fazendo uma música. Então hoje eu vou estar aqui com o Leandro Bife, nosso incrível produtor, ao vivo. Não ao vivo pra vocês, mas ao vivo pra mim e pra ele. Fazendo uma batida e então depois produzindo uma letra e mixando tudo, tudo nesse vídeo. E vai lançar o maior hit de trap que o Brasil já viu. Já estão sentindo o sample que ele tá mandando. Estamos aqui então no programa FL Studio, conhecido também como o único programa possível pra gente fazer trap. Tem o Ableton, mas a gente finge que não tem. Pau no cu do Ableton. Tem um monte, na real, tem o Lodic. Pau no cu do Lodic. A primeira parte pra fazer uma música... A porra da máscara fica escorregando, cara, eu vou pegar a corona, infelizmente. Não façam igual eu, tá? Fiquem de máscara. O presidente do Brasil tirou a máscara pra poder dar pronunciamento, cara, tá tudo bem. Eu sou tipo ele agora. Companheiro da companheira. Fazer o trap do Lula. Eu quero uma câmera dos vereadores type beat. Pra quem não sabe, a primeira parte que a gente, pelo menos, fazeu e o Leandro é... Porra, ficou horrível essa frase. Pra quem não sabe, o primeiro processo que eu e o Leandro passamos é tentar decidir mais ou menos uma temática pra beat que a gente tá fazendo. Tipo, quando a gente fez férias em Cuba, claramente a temática era cubana, né? Tinha uma música toda latina lá. Isso é árabe, porra. Hoje, a gente não tem a menor ideia do que a gente vai fazer. A gente quer, literalmente, começar a partir de agora a fazer uma música. E eu vou tentar decidir com ele qual temática que a gente vai seguir. Uma coisa muito comum nas músicas, principalmente em trap ou rap em geral, é usar samples. Sample é nada mais nada menos que você roubar a música de outra pessoa com algumas alterações ali na melodia ou se apropriar, né? É o furto criativo. E aí a gente tá pensando, de repente, em colocar algum sample, fazer aí um tipo de batida diferenciada. Streama pra gente aí a tua tela no YouTube, que eu quero te fazer uns pedidos aí pra te dar uma olhada em algumas coisas. Kiko joga CSGO. Eu tenho... Bota nos fundos, tá em bebida. Cara, eu tive uma ideia ontem que eu cheguei a comentar com o Leandro. Biff, pesquisa assim, ó. Monstros S... O cara já tava sabendo. O cara já tava sabendo. Monstros S.A. Calma, calma. Ó o sample agora. Caralho, Ratatouille typebeat. Nossa, Ratatouille... Você tem copyright? Só desliza ali pra baixo rapidinho ali. Só pra... Oh, no! Nossa, ia ser tão bom isso, velho. Que isso? As máquinas tão dominando o mundo. Ué. Tá. Tá, separa essa daí que eu acho que a Ratatouille typebeat pode ser que funcione. Ah, vamos ter que procurar um cover do Monstros S.A. também, porque não vai dar pra usar a normal. Ah... Uou! Uou! Essa outra agora, talvez, tu vai ficar meio encucado. Como sendo professor de história typebeat? O que que tu acha se a gente fizer Pequenos Espiões typebeat? Procura Spy Kids Soundtrack. Casamento de Espião. É muitas possibilidades, cara. É muitos typebits diferentes que a gente pode escolher. Mas é um ladinho typebeat? Isso não tem copyright. Isso é impossível de não ter copyright. Chupa-me a picancais em boca. Caralho? Crianças escapam de casa, typebeat. Meu Deus. Imagina isso aí com trap. Mano. Essa daí é foda. O roubo do queijo perfeito, typebeat. É, vovó, pegue sua arma. A outra música embaixo. Nossa, dá pra fazer aqueles tutorial, tá ligado? De internet. Agora vem a parte que o Leandro começa a tentar fazer uma beat com a merda que eu passei pra ele. E enquanto isso eu tento escrever uma letra ao mesmo tempo pra gente não se atrasar muito. Eu acho que a música tem que começar com um grito dizendo queijo parmesão. Queijo parmesão, fetuccine, se cair no chão. Tomiu? Gostou? Yeah. Yeah. Uh. Gostou? Yeah. Usa o kick do Tik Tok, cara. Só por causa do nome. Vai pegar vil, né? Eu coloco assim no título. Usei o kick do Tik Tok? Junto com o snap clap do One Dance do Drake? Mano, que que é esse, mano? Que que moiado? Que que quando cai o cocô na água, sabe? Faz só o block. Nossa, sabe o que isso aí parece? Imagina que tu tá no interior de um celular assim e tem alguém cutucando a tela assim. Agora vem a hora que a gente começa a pesquisar assuntos pra colocar nessa música. Então a gente já sabe algumas coisas. Por exemplo, Ratatouille é um rato. O que que é fetuccine? Ok, Google, fetuccine. Ah, é um tipo de massa. Ah, mano. Tá quase feito. Essa é a hora que eu odeio o Leandro, que ele consegue transformar a ideia do sample em realidade. Queijo fresco na minha boca. Eu tô só. Ratatouille. Bicho morto. Ai, é agora que a música fica pesada. Vou tacar o corona nela. Essa é a parte favorita, que o Leandro coloca o H8 muito alto pra ouvir se tá no tom e ele fica assim. Parece um balde. Atrás do queijo perfeito, elas me chamam de rato. De fato, um... Nossa. A maior parte é mixagem, quando o Leandro explode tudo. Agora sim. Yes. Isso aqui tá muito broxa no TikTok. TikTok é uma coisa de broxa. Escrevendo uma letra aqui que tá arrebatadora. Atrás do queijo perfeito, elas me chamam de rato. De fato, eu mordo no beijo, mas nunca cuspe no prato. E olha que eu já comi várias, já melei muito meus lábios, mas sempre do queijo mais fresco só vejo muito viado. Essa é uma música que ela vai ser do ponto de vista do Ratatouille. E o Ratatouille tá, tipo, falando essas coisas. Eu acho que essa é a minha visão. Quer fazer a parte do Linguine comigo? Não posso, infelizmente. Porra, cara. Por trás de todo homem existe um rato. Isso vai ficar horroroso, mas eu quero muito que as pessoas venham pedir outros type beats depois, tá ligado? Com ideias fodas, assim, ó. Usam o começo de tal coisa e fazem uma batida. E olha que eu comi vários, já melei muito meus lábios. Por que? O Ratatouille é o Jonga, mano. O cara fazendo uma música do Ratatouille, o maluco manda. Parece o Jonga, mano. Fazendo uma letra mó merda, o cara... Porra, parece o Jonga, bro. Nas streets de Paris, estou de ice nas minhas patas quando eu sinto no nariz o cheirinho da safada. Queijo parmesão fetutine. Essa vagabunda que lampeu o meu Linguine. Cala a boca, francês, que essa porra é minha. Cala a boca, François. Cala a boca, François. François é francês? Não sei, mas vai ser François agora. Tá ficando foda, tá ficando foda. Caralho, som de botar sal. Tá pôndo sal na beat. Temperando a beat. Ratatouille. Ratatouille que eu tô andando. Aí ele temperando. Aí ele puto. Elas me chamam de rap. De fato, eu... Jonga, aí. Peraí, peraí, peraí. Vou deixar a... Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. 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 Dá o play na beat aí. Viado, jacami. Viado, jacami. Viado, jacami, velho. Viado, jacami. Viado, jacami, velho. Viado, jacami. Viado, jacami. Tempero de parmesão. Topa, feitinho. Atomina, jacquel. Lomber do meu minguine. Salsa com cebolinho. Meu salsa tá elevado. Taca salsa em xinxinho. Que ela passa no prato. Yeah. Queijo ralado. Tu não tem nem como gravar um versinho, Leandro. Um versinhozinho. Não, não tem como. Não tem como. Bem pequenininho, bem pequenininho. Sem falar nenhuma putaria. Minguine? Tá mais pra ratumine? Não vou, não. O filme de animação de 2007 da Disney Pix e Ratatouille sobre pequeno rato francês com aspirações culinárias tornou o prato e o termo Ratatouille famoso. Tô dizendo, cara. Ratatouille significa ragu grosseiro. Comparar o estúdio. Tá ligado que os traps sempre falam dentro do meu estúdio, não sei o quê. Aí tu manda o Ratatouille. Dentro do chapéu. Dentro do chapéu. Tá quente pra caralho. É, tem que ser. Nós é oprimido pela sociedade. Os ratos no esgoto de meia-idade. Frenam na flor da idade. Nós só quer igualdade. É isso que rato gosta. Queijo e p*** gostoso. Aí fala alguma coisa sobre o quente lá. O ente, dente. Nós só quer ralar e rolar, pente. Dentro do chapéu tá quente. Oprimido da sociedade. Cansei de controlar doente. Nós só quer igualdade. Rato de esgoto. Livre de verdade. Correr as ruas, comer as p***. Fazer essas coisas na humildade. Eis que rato gosta. Queijo e mulher gostosa. Acabou. Chega, chega. Cara, essa letra tá enorme. Tá, tu pode me visitar? Não, não posso te visitar. Eu acho que é uma ilha só pra cada aparelho. Ah, tá. Então tu... Ah... Tu joga na minha ilha com outro personagem. O cara veio falar de Animal Crossing do nada. Coisas normais que a gente faz no meio das beats. Deixa eu abaixar isso aqui pra caralho. Senão depois o pessoal no vídeo vai ficar triste. Deixa eu abaixar mais ainda. Yeah. Oh. Rato. Rato na cabeça do humano. Atrás do queijo perfeito elas me chamam de rato. De fato eu mordo no beijo, mas nunca cuspe no prato. E olha que eu como vários. Já melei muito meus lábios, mas sempre do queijo. Mas faz com o desejo pros aliados. Viado já que eu me inveja. Já veio até fazer média pra fora da minha cozinha. Eu botei ele na sede. Tempero de parmesão. Tô pra feitutine. A tomina já quer. Lombendo meu linguine. Salsa com cebolinha. Salsa elevada. Taca salsice em cima. Ela apaixona no prato. Tempero de par... Já... Já gravei uma vez. Tá ótimo. E eu posso ser rato mesmo. Pondo medo em elefante. Eles vai tá assustado. Se vê nós... Caralho, qual era o flow dessa porra? Puxa, usa, eles viram. Caralho, tem isso aqui, bro. Você não vai pro Edlib, nem nada? Nem o local secundário? É bom, não é bom. Linguine. Ya. Ra. Ta, 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 ta. Ratatouille. Ratatouille. Gargambitch. Cans. Aguenta um segundo aí, galera. A gente já volta. Calma. Vou deixar tu gravar, fazer as tuas coisas. Eu volto e tem uma faixa de 4 minutos, velho. Quase. Agora a gente vem pra última parte, que é a mixagem da música. Que é a última parte, só que ela é mais longa de todas. Em que eu e o Leandro ficamos horas e horas aqui testando coisas pra ver se estão encaixando, né? A voz com a batida. E a batida do Ratatouille, então acredito que vai ser bem fácil de encaixar o vocal. Pra quem não tá entendendo essas coisas que tão ali, ó, eu demonstro ali pra galera rapidamente o Ratatouille 3. Linguine. Isso aí são adlibs. São as coisas que ficam por trás, assim, da música pra gerar um hype. Tá sentindo hype? Essa bicha tá foda. Eu tô muito triste que essa bicha tá boa. A gente já volta aí, galera, quando tiver com efeitos já na voz. E aí vai tá as coisas um pouquinho mais organizadas, porque senão a gente vai gravar por uma hora aqui sem nada. Já voltamos, viu? E aí, galera? Tô segurando aqui porque meu fone quebrou. Mano, se fizer de lib de Ratatouille, mano. Cara, não sei o que te dizer, a gente fez uma música... Do Ratatouille. Assim, numa escala de 1... Não, numa escala de... Numa escala de... Numa escala de... Qual é a escala? Numa escala de 0... Numa escala de 1... Qual a sua nota? Numa escala de Linguine a Ratatouille, assim. Porra, é... Não sei o que que é foda. O Ratatouille? É, né? O Linguine que não é. Cara, de 1 a 10... Acho que tá 8, pelo menos. Tão 8 na escala Linguine? Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Não interessa, na verdade. Foda-se. A gente gostou. Quero ver vocês fazerem uma porra de uma música do Ratatouille em 1 hora e meia. Não esqueçam de dar uma olhada lá no Spotify do Younglish, pelo amor de Deus, para nos ajudar com as músicas que a gente tá fazendo direito. O meu óculos tá todo embaçado por causa dessa porra, dessa máscara. Se eu tirar, eu vou morrer. Não tire, não sai de casa. Ou... É... Fique em casa ouvindo nossas músicas no Spotify. Se você gostar dessa merda aqui, compartilha, pelo amor de Deus, para nos ajudar. E deixa uma ideia aí de outra type beat que você quer que a gente trabalhe para fazer uma outra música. Beijo. Não esquece de conferir a música lá no Spotify. Acho que vai estar num EP junto com umas outras músicas de chit trap que a gente vai fazer. Dá uma olhada lá no Spotify do Younglish, se você não for, a gente vai chorar. Eu tô ouvindo coisas de fundo enquanto eu falo, ficando louco no Ratatouille. Rato na cabeça do humano. Tempero de parmesan, topa feitutine. A tomina de calambé do meu linguine. Só se cunça por lima, só se tá elevada. Tá que só se tinsime, ela pessoa não paga.